Bacia, ontem o esporte conseguiu empate no final do primeiro tempo, mas no segundo tempo acabou levando mais gols. O que você acha que ficou faltando para o esporte sair de Santos com os pontos? Infelizmente, a gente tomou no primeiro tempo dois gols muito cedo, a gente conseguiu empatar e depois no segundo tempo também. Acho que foram duas gols em que a gente não estava concentrado, tem que ficar mais ligado no show, a gente está precisando muito de dois pontos. E isso aí, depois a gente na frente também poderia ter caprichado em alguma bola mais, está faltando alguma coisa mais para a gente voltar na nossa vitória. E mesmo com resultado negativo, o esporte voltou a marcar. Qual a importância disso para as sequências que o esporte tem? É importante marcar, a gente precisa fazer gols, mas também o que importa é a gente voltar a sumar. A gente tem que voltar a ganhar o jogo, precisamos muito de dois pontos e vamos trabalhar para isso. E qual a expectativa para o jogo contra São Paulo, outro jogo difícil, outro jogo fora de casa? Muito, a expectativa é muito alta, a gente precisa de ganhar, como falei antes, precisa sumar pontos, então vamos aí com muita confiança e tentar fazer o nosso melhor.